Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Olha só, acordei cedo ali o mercado, academia feita, paga, banho tomado hoje, inclusive. Olha que chique! Ih, olhando esse nosso mercado que tá uma meleca! Bom, começando sempre pelo SP500, graças ao bom Deus, a gente não fechou do jeito que a gente estava ontem de manhã, fechamos com um dojizão aqui, né? E lembra do que a gente conversou, se o candle aí fechasse numa posição menos bearish, né? A gente podia ver um dia bom hoje. Então, graças a Deus, a gente tem aqui um fundo maior do que o fundo anterior, temos um topo maior que o topo anterior, até que o corpo real desse doji meio que quase empatou com o dia anterior. E a gente acorda hoje com uma cara de que o treco vai ser bullish, né? Tá com muita cara que o dia vai ser bom, né? Vamos torcer pra que seja bom, porque todo mundo aqui tem hold, né? Então a gente gosta quando o preço sobe. Tem gente já... É muito engraçado, né, cara? Quando o preço começa a cair, o cara fala que é fundo. Quando o preço começa a subir, o cara fala que é armadilha, que vai cair de novo. Mas é aquela coisa, a gente tá aqui no SP500 sempre de olho no nível aqui de 3,800 a 3,900, né? Esse aqui é o nosso nível chave pra ser rompido ou pra tomar uma porrada. Próximo suporte importante, 3,500 aqui nessa região, 3,600. Você não aguenta mais ouvir isso. Se bobear, você até parou o vídeo já agora e já foi dormir. Cara, não mais aqui, ó. Nasdaq tá indo, né? Tá indo com uma amplitude maior, tá bonito. A China tá indo, olha que beleza. A Chinatec tá indo, Euro tá indo. E, cara, eu não sei o que tá acontecendo, cara, que até o Dixie tá indo, cara. Tá tudo indo, até o Dixie tá indo, olha só. Tá voltando a testar essa LTB aqui bem antiga que foi rompida lá no passado. Tá com o cara que vai e exclusives, exclusives. Tem um tal do Bitcoin aqui, ó. Cadê ele aqui? Tem aqui o nosso querido Bitcoin. Olha, o BNX resolveu cair depois de tantos dias em alta, né? Então, aqui o diário do... Opa, ó, eu mexendo no meu suporte aí. Volta lá que esse é importante, né? Então, olha, foi legal, né? Então, o fechamento foi legal. Aqui, ó, a gente já tinha falado sobre isso ontem, tinha batido esse papo. Posso até pagar isso aqui. Então, a gente teve um fechamento aí com um candle não tão terrível. E o candle de hoje bonitão engolfando o candle anterior. Vamos torcer pra que isso se confirme. De novo aqui, né? Se a gente pegar corpos reais, né? Topo, 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 topo. Se a gente pegar paviozão ontem, deu uma desanimada, porque não cumpriu aí o papel de fazer um topo mais alto que o topo anterior. Porém, a gente tem fundo, 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 fundo. E beleza. Parece que vai, né? Parece que vai. Próximo nível importantíssimo aqui. Eu diria que é fácil o rompimento desse pavio anterior lá nos 21,700. Depois a gente tem aqui a IMA14 no diário, que eu gosto dela. Você pode gostar da IMA se você quiser. Que coincide mais ou menos com esses corpos reais aqui. Então, a gente vai ter um nível ali de 22, depois 23. Depois temos VWAP em 24. Depois temos suporte de baleia em 26. suporte de baleia em 28. E a gente vai aqui se aproximando de uma nuvem de Iquimoku. Tá joia? Bem vermelhona aí. E vamos torcer aí pra dar certo. Aqui tem alguma anotação que eu fiz no passado, gente. Eu vou até... Que anotação foi essa que eu fiz no passado? Será que foi algo aqui? É, olha só, gente. Em algum momento eu disse que o preço vinha aqui pra baixo. Eu faço essas análises aqui com vocês aqui, cara. É legal que vai ficando e a gente vai vendo aí o que é verdade e o que é mentira, né? Então, a gente pegou aqui, em algum momento a gente fez estudo, dizendo que se o preço rompesse esse nível, ele viria aqui pros 18.400. Porra, né? Veio aqui pro... Perdão, pros 18.400, não, pros 12.700. Eu não lembro quando é que eu fiz isso aqui. Mas tá aí. Ah, eu lembro o que é isso aqui. Isso aqui eu fiz ontem. Isso aqui é aquela formação lá de topo duplo no diário, né? Com possibilidade de vir comendo aqui até os 13.800. Isso aí tá em voga ainda, tá joia, gente? Tá em voga. Eu não falei disso aí porque eu já falei disso ontem, né? Então, não precisa falar todo dia. Bom, o que é importante a gente olhar no diário? É o que eu venho fazendo várias vezes e não fiz ontem, né? Então, você pode pegar no diário, depois você pode pegar numa hora, depois você pode pegar no duas horas, você vai... Vai pegando onde você quer. É pegar a nossa, amigo Fibonacci, pegar aqui, ó. Onde a gente teve uma alta e formou um pivô pra queda. Então, eu vou colocar a minha linha bem ali, ó. E vamos puxar aqui. Então, olha só que legal. Dá pra gente ficar bem feliz, porque o preço tá fazendo fundos e topos ascendentes. Porém, olha, eu diria aqui que Fibonacci... Ah, coincidiu, ó. Bem ou mal coincidiu, ó. EMA14 com esse pequeno suportezinho aqui que vira resistência. E agora o nível 382 de Fibonacci, tá? Então, vamos ver se o Bitcoin engana a gente ali até os 22 mil e rompe, tá? Ou então, se chega lá nos 22 e confirma uma nova bandeira de baixa no diário, tá? Isso aqui é diário. Depois me tradeia uma outra história. Mas, ó, de novo, ó. Tá vendo esse paviozinho aqui, ó? Eu peguei e coloquei o meu Fibonacci aqui na direção desse paviozinho. E puxei até aqui embaixo, na direção desse paviozão aqui embaixo. Ah, eu sempre pego os pavios porque o senhor Leonardo falou que a gente tem que pegar os pavios. Os livros dizem isso. Você pega o que você quiser, né? Tem até, né, livro que diz que tem que pegar uma coisa e tem uns caras saindo pegando outra aí também, mas faz parte. Então, é isso, gente. Então, ó, no diário, 22 aqui é um nível crucial pra gente, tá ok? Se não romper esses 22 aí, vai caracterizar uma bandeira de baixo. Bom mesmo era romper o 0,5 aqui no nível dos 23, vai coincidir com o Ikimoku. Então, tem muita coisa aí culminando pro que nível de 22 entre 23 realmente deu uma esperança maior de alta pra gente, tá ok? Vindo aqui pro Entraday, né? Mais uma Inside Bar, mas tá com um cara que vai romper isso aí. Ikimoku, perdão, Bitcoin respeitando a tudo e a todos, né? Porque o cara é respeitador, né? Rompeu o Ikimoku verde pra baixo, ninguém achou que romperia, né? Foi buscar uma resistência forte lá na EMA 200, que a gente já sabe que não é muito fácil. Ameaçou romper MIMA 144, não rompeu, né? Enfim, né? Podia ter buscado apoio aqui na EMA 50, não buscou. Mas fez o que tinha que fazer, que era romper a nuvem de Ikimoku de cima pra baixo e agora faz o que tem que fazer rompendo a nuvem vermelha de Ikimoku de baixo pra cima, né? Coisa que a gente precisa ficar olhando sempre isso, tá? Eu adoro isso, gente, tá? Eu vou fazer um milhão de vezes aqui e você faz aí porque são coisas que dão mais confiança na hora de aperar. Ó aqui, Ikimoku, ó. Peguei nesse pavio aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando caiu, olha lá. Vou passar pra mostrar pra você aqui, ó. Tá vendo? O preço caiu. Aí olha que força que ele rompeu o 382. Já rompeu os 50, voltou, usou o 382 como suporte e tá subindo. Caminhando aqui pra romper os 20.800 e o topo anterior, né? Quando o Bitcoin vem aqui e não encontra grandes resistências no caminho dele, ele vem pra romper topo anterior mesmo, tá? Pelo menos dentro desse universozinho aqui, tá joia? Se a gente pegar e olhar no big picture, né? Se a gente pegar um cenário um pouco mais alto, né? Um pouco maior. Porque você tem que avaliar vários cenários. Não dá pra pegar um cenário só. Aí depende, você vai ver o que você vai operar, né? Dependendo do que você for operar, você vai traçar o seu cenário. Se a gente pegar aqui esse pullback maiorzão, ó. Foi lá, bateu, desceu. Encontramos uma forte resistência aqui na região de 0.5 de Fibonacci. Não sou eu que tô falando, gente. Tracei um negócio na tua frente, cara. Eu não sou um cara foda. Eu só faço o que os livros dizem aí, né? Então, ó. Veio, quebrou os 382 aqui com uma certa dificuldade. Buscou resistência no 50 de Fibo. Foi lá embaixo, né? Perdão, já tinha ido lá embaixo. Ah, não, perdão. Tô falando até... Nossa senhora, que besteira que eu falei, caralho. Porque é o seguinte. Agora eu falei besteira. Porque primeiro eu teria que ter olhado aqui, né? Olha só. Fez pullback, subiu, desceu. Foi lá no 50% de Fibo. Encontrou resistência. Veio aqui pra baixo formando um fundo anterior. Se eu pegar num time frame maior, aí sim, ó. Vim aqui, rompei. Rompi os 382 de Fibo. Fiz que não ia, mas foi. E ele tá aqui, olha, de novo. Empacando aqui nos 50% de Fibo. Desse caminho grandão. Desculpa o erro aí, hein, gente. Cara, aqui às vezes é muito corrido. E aí a gente não presta tanta atenção, né? Tem que falar e olhar ao mesmo tempo. O cérebro não ajuda muito. Então, agora é o próximo passo. O rompimento dessa nova indique moco. E vindo o toque aqui no meia 1,8. Se voltar no meia 1,8, talvez a gente forme um triângulo simétrico aqui dentro, tá joia? Se romper o meia 1,8, Ah, é capaz de fazer, de repente, um pullbackzinho aqui, talvez até na EMA 200 e tal, e continuar subindo, tá joia? Mas a situação não é feia. A situação não é desesperadora. O que tá bonito de ver é o seguinte. Enquanto o Bitcoin tá com esse problema de altíssimo funding no BTC DOOM, Vamos olhar aqui, vamos olhar aqui. Você tá vendo aqui qual é o problema do BTC DOOM, gente? Esse daqui é o índice de dominância da Binance. Então, ele foi lá para os quintos dos infernos, foi lá para o céu e caiu. No que ele caiu, fez toda essa curva de baixa, a turma tá apostando demais. Porque esse BTC DOOM vai voltar, né? Vai voltar. E aí a turma tá socando long nele. Só que o BTC DOOM, para ele voltar, ou o preço do Bitcoin sobe e as altas ficam para baixo, ou o preço das altas sobe e o Bitcoin fica estacionado. E a gente percebe que o Bitcoin tá estacionado e para resolver esse problema, o mercado tá dando pump em algumas moedas de low caps. Nossa, tô falando torto hoje. Olha aqui, olha a dominância do mercado. Essa aqui é a dominância, a dominância, né? Olha só, é legal porque... É, é o que eu falei, ó. Mais uma vez, estudos que a gente fez aqui no passado, faz tempo que eu não abri a dominância. Aí, é, em alguns, bandeira de alta não bate mastro, bate a boca, olha aqui, ó. Fiz essa conta em algum momento, bateu mastro, fiz essa conta em algum momento, quase, bateu mastro, hein? Tá joia? Então, cuidado aí com o que você fala, porque a boca do triângulo é o alvo primário, o alvo full é o tamanho do mastro, tá? Então, isso aqui, gente, é por isso que a turma tá socando long na dominância do Bitcoin. E o que a gente percebe é que a dominância tá lateralizada enquanto aparecem os negros possuídos aqui, tá? Quer ver? Cadê os negros possuídos? Aqui, ô, caramba. Olha aí, ó. Vai, filho. Olha aqui, ó. Totalmente possuído pelo demônio esse negócio aqui, né, cara? Tá vendo? Ó, vamos ver aqui quanto que deu. Desse candle, vou pegar desse candle que foi onde entrou o volume, vai. Desse candle aqui, até agora, foram aí nada mais, nada menos do que 36% em apenas 6 horas, né, gente? Vai te catar, né? Pra quê? O que a Bel é tão importante assim, né? Que quem é a Bel na fila do pão, né? Olha só, Ata subiu de um jeito que formou até um gap aqui, cara. Pelo amor de Deus. Storge tava enganando todo mundo, gente. Storge tava caindo, a galera tava metendo short na Storge. Do nada, ela... Peei! Vai lá em cima. NKN também tá com uma subida linda, gente. Olha aqui, ó. Olha o pump aqui. Aí a galera começa... É, vai cair, vou abrir short, vou abrir short. Peei! De novo. É a mesma coisa, tá, gente? Isso daqui é o show das merda coins. Olha só. Olha NKN aqui. Quem quer NKN na fila do pão, gente? Pra subir desse jeito? Enquanto... Não é pra subir desse jeito. Toda moeda tem a sua propriedade. Mas enquanto o mercado tá lateralizado, enquanto o mercado tá com a cara toda de bearish, enquanto o mercado tá dizendo que não é o momento de confiar, né? Todo o seu capital, essas moedas dão esses pumps aqui. Olha a Rooney aqui onde veio. Tudo bem, fez um fundo duplo de livro aqui, né? Porra, mas você vê que é uma curva assim animal, né, cara? Então eu tô chegando à conclusão aqui que a melhor maneira de operar vai ser na cassineira, tá? A gente vai lá na Coin Glass, abre lá a matriz de Funding Rate, pega as 10 moedas com os Funding Rates mais negativos, coloca 50 dólares alavancado em 10 vezes em cada uma e deixa rolar, cara. Porque, ó, caraca, até a Vax, olha a Alice que tava morta há tanto tempo, né? Então é, bom, isso aqui, gente, é setup de Funding Rate, tá? Cuidado, não vai me inventar shortar essas moedas enquanto o Funding Rate estiver negativo, tá? Olha a lição aqui, ó, tá? Olha aqui, ó, olha a lição, olha a lição. Aqui tá a lição pra você. Imagina, ó. Imagina o que aconteceu aqui. Ah, eu vou sentar o dedo no short, pum, liquidado. Não, agora vai, pum, liquidado, agora vai, pum, liquidado. Não, que agora vai, pum, liquidado de novo, tá? Então, desde esse pump aqui, o Funding Rate da Storge não ficou positivo. Eu tô doido de vontade de entrar nela, dá a maior vontade do mundo, mas vou entrar a hora que o Funding Rate ficar negativo. Ah, Augusto, mas eu não quero operar no Funding Rate. Cara, não tem o menor problema, ó, você vai traçando. Aí você vai no Price Action, né? Traçou o Price Action? Belezinha. Houve um rompimento, coloca stop na entrada, acende vela pro santo e vamos, tá ok? Mesma coisa aqui, tá joia? Você também tem Price Action aqui, ó. Price Action aqui, você tem essa região de suporte, traça o suporte aqui, belezinha? Certo? Ó, o suporte aqui, rompeu, opera no short, bota o stop loss um pouco aqui pra cima. Não, não tô dizendo que não é pra operar, mas a turma que quer fazer o short dos sonhos, não, essa moeda vai voltar lá pros 45 centavos. Cara, não é assim que vai funcionar, tá bom? Opera curtinho no Price Action que dá certo, né? Se a dentência é de alta, tenta... As forças, né? Que puxam pra cima vão te trazer mais lucro do que as forças que puxam pra baixo. E no final das contas, o que importa é você não ser liquidado e colocar dinheiro no bolso. Um excelente dia pra vocês, bons trades, forte abraço. Gostou, dá o seu like, inscreve-se aí no canal. Ah, ó, sempre quem fica no canal até o final tem uma coisinha aqui, né? Olha só o que eu tô preparando aqui, gente. Tá jóia? Imagina isso aqui, ó, 30 minutos, 69% de acerto, 161% de lucro, né? De lucro líquido, né? Tá interessante, não tá não? Olha só como tá interessante aí, não é aqui? Olha só como tá interessante, não é aqui, ó. É aqui que tá interessante. Tá aqui. Não vou falar nada, tá? Mas vai olhando aí, você que sabe aí do que eu tô falando, vai olhando aí, tá? Vai olhando aí, tá? Vai sair, tá? Vai sair. Uma hora sai. Um abraço pra vocês, excelente dia, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.